SENTE O GRAVE DO MEGA BATIDÃO OFICIAL O que dá sentido a vida é a morte Seus dias terem um limite Seu tempo ser curto Não há tempo pra mais nada Assim é a vida e ninguém escapa vivo desse mundo Então viva com prazer Porque amanhã pode ser tarde demais Não há tempo pra mais nada A nova geração é esse homem aí E aí, D.D.M.S. E saudade que toma, que toma, que toma toda de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do filho Agora o nosso cara, razão numa igreja Não vai ser temporal, só existe na minha cabeça Você é a mesma coisa na vida Eu tô consumada e você poste marido Quando eu te encontrar, é sequência de longe E eu tô com medo Ah, 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 ah Quer ser minha fris? Ah, cama de ver vermelho Está na frente do pão de Tô lá no cabelo Estava na foto Na frente do espelho E aí, D.M.S. E aí, D.M.S. Você falou nesse vídeo Fui decepcionante Eu esperava mais Era melhor nem ter tentado Rapaz, tá certo, é isso? Cafezinho Cafezinho Ó, pai, joga no tigrinho aí, pai Ó, vai jogar no tigrinho aí Meus manos faz dinheiro Demais, demais Meus manos faz dinheiro Com site A porra dessa grana Pimcando toda semana Aparece a serpensão do pai Se foda é que meu bonde sempre quer mais Querem dormar um dia Casar paz Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano, cê não vai ter paz Cê não vai ter paz Eu não sei Tudo mundo dançou uma bala de ver Duvida Nós me vingar Me vingar Eu só fudei você Mas acredita É só pagar pra ver É um show É só pagar pra ver Com a gente pra não me enrolar Eu vou por noticiando na TV Eu tô com a atenção Se quer gastar Então já gato dá Vem, vem, vem Outra vez Cê tá fechado Só aqui De biquíni Tava pressão Tava querendo Levar Se teu pão Então Faz um pouquinho O que eu tô falando De cabelo 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 Cara de safada Maravilha Vamos Vamos Elas Elas foram embora Por meu maletão E banjo de ar Deixou o cheiro dela A minha camiseta preta Tem um perfume E agora Nunca mais vou lavar Eu tô Eu tô ido ali Não estou em Asmen Oi Barbie Oi Ken Bastara Fake Maddy Fake Maddy Ah, na manga É um velho I'm all of us Eu tô sendo santo e rossado Eu tô beijando Se eu quiser ser beijada Não, não, não Ela vai ser gostado Me ativado Eu tô na bagacela Eu sou pra caçô Eu tô sendo santo e rossado É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de ferido Foi beijando minha boca Quando na minha nuca Essa bebê provoca Canto demais Canto demais Canto demais Canto e rossaram Em trave É borra Por En viele Moronho Vai ser devidado Tantava Só Que É C quant Isso De Tantava Eu Você tá bem, como você tá Tô cansado das minhas pessoas, não é lugar Mas existe um lugar, mas existe um lugar Eu sei, ô Ludmilo Peligol, Peligol, Peligol Já ganhou, já ganhou, já ganhou A concorrência que nos desculpe, mas aqui A Lapada é Forte Dentro da Railroad, ela não vai virar no vento Tudo, 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 tudo Do Ibaçu, ela é rancido na beira O pau tocando, onde é que é que é o lugar O pau tocando, dentro da Railroad São renas e das cinzas, porto pra vencer Eu sei, ô lugar alto, pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu, ninguém mais vai fechar Só que eu te entendi que eu tô aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós faz das cinzas Eu queria ser uma velha pra voltar na rua O pau tocando, o pau tocando, o pau tocando, o pau tocando Só vez vindo na cama, higiene sem frente O pau tocando, o pau tocando, o pau tocando Na palmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador Ninguém precisa de pantão, pantão com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem ser, tu é, mas isso não é pra ser de mulher É pra quem quiser, pra Deus vem, quem tem luta e quem tem fé Vai tentar ir valendo, vem cantar de pé Na soca gelando, a biurice é a rua Eu não tomaram, tá caçada Eu não tomaram, tá caçada Eu não tomaram, tá caçada Mas o clube está sanguíneo Eu tenho rosto e eu não sei E aí, DJ Nascão, só tá caçada Já é de manhã agora e você é meu do rio Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu